Música Bem, estamos aqui, né, brother? Faculdade de UNBH, do lado do brother aqui, que realmente vai dar um exemplo aí, vai falar do quê? Por que ele escolheu esse curso? Qual que foi o motivo? O que que te incentivou isso? Vamos sentar ali agora, vamos trocar uma ideia, o que quer que você conte é tudo, falou? Pode ter certeza que eu vou contar. Vamos lá. Daniel, sentar no banco de faculdade não é tão simples como as pessoas imaginam nesse país nosso. Para você foi um pouco mais complicado. Como é que foi chegar aqui na faculdade? Olha, eu fiz uma escolha de estudar, eu sabia que não ia ser fácil, né, porque eu ia ter várias dificuldades, principalmente quando eu comecei a estudar eu não tinha carro, então assim, eu saía todos os dias das unidades prisionais às 5 e meia da manhã, para estar retornando às 15 horas. Sim, você falou que não foi fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade. O que que não foi fácil? Olha, foi fácil a questão, por exemplo, do transporte, uma das minhas dificuldades, por quê? Onde eu estava, quando eu comecei a estudar, eu tinha que andar todos os dias 4 quilômetros numa estrada de terra. Onde era? Era na Parque de Santa Luzia. E aí, cara, você chegava em Belo Horizonte, e como é que foi a escolha de matricular na faculdade? Como é que foi a escolha de você fazer esse curso, né, que é um curso que muitos brasileiros não têm nem noção do que é, engenharia ambiental? Como é que é isso? Olha, eu trabalhei um tempo fazendo mapeamento geológico, eu comecei a destruir a natureza. E refletindo sobre isso, eu resolvi fazer esse curso de engenharia ambiental para ajudar a reflorestar as áreas que eu ajudei a destruir. Então, quando eu fiz essa escolha, eu fui pensando nisso. E qual que é a emoção sua de sentar pela primeira vez no banco de faculdade e estudar, mudando a vida e mudando toda aquela história que você tinha construído lá atrás? Olha, é emocionante, porque eu jamais imaginei que eu fosse estar fazendo a faculdade, né? Tipo, quando eu decidi, eu falei, olha, eu vou voltar a estudar e vou fazer minha vida diferente daqui para frente. E a recepção na faculdade, como é que foi? Olha, a faculdade me recebeu muito bem, eu não tive problema com os professores, nem com os alunos. Quando eu cheguei, eu expliquei para os professores a minha situação, porque eu ia ter algumas dificuldades. Por exemplo, a minha situação era bem diferente, eu não tenho internet dentro das unidades prisionais, então eu já fui bem claro com eles, deixando clara a minha situação. A coordenadora do curso de Engenharia Ambiental acredita que a força de vontade de Daniel foi fundamental não só para a transformação da vida dele, mas de outras pessoas também. Sua coordenadora também parece uma pessoa que te dá muita força, nós vamos conversar com ela hoje também. O que você tem visto nessa faculdade, dos professores, da coordenação dos alunos, e o que você também fala para esse cara que tem em casa aí, também que não teve contato com droga, mas também hoje estuda do lado de alguém, ou mora ao lado de alguém que tem esse contato, o que você tem a dizer a essas pessoas? Olha, eu quero dizer que vale a pena acreditar na mudança do próximo, infelizmente a nossa sociedade tem muito preconceito, né? E desde quando eu cheguei na ONU, eu não tive nenhum tipo de preconceito, sempre fui apoiado pelos meus professores, pelos meus amigos de sala, e é bom saber que tem pessoas que acreditam na gente. É isso aí. Elisabeth, bacana te ver aqui, coordenando um curso como esse. Como que é o sentimento, como que a faculdade se prepara para receber casos como o do Daniel? É extremamente motivador, porque um curso que é o Engenharia Ambiental, que é até meio que desconhecido, né? Nós não trabalhamos apenas a formação do engenheiro, mas é a formação do cidadão. Então, quando você vê experiências como essa, você consegue entender que o dissente, quando ele sai da instituição, ele sai para exercer a sua cidadania, discernir o que é certo, o que é errado, tomar decisões assertivas. E o curso, ele tem disciplinas, inclusive, sociais. Mas, não é da humanidade, nós chamamos até que são disciplinas de humanidades. Além dos cálculos, físicas e tudo isso, nós também trabalhamos com esse perfil cidadão, esse perfil de transformação. Muito bom a participação. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Ô, Cris, é impressionante a garra desse jovem, né? Impressionante, porque mesmo diante do preconceito, das dificuldades, ele retomou a vida dele, foi para a faculdade, você que o acompanhou. Fala um pouquinho para a gente aí dessa determinação do Daniel. Bem, para você que está em casa, e todos nós que estamos aqui, é um rapaz de extrema luta. Ele lutou o tempo todo contra o sistema. O sistema que, muitas vezes, até prejudicou ele. Ele teve que perder um semestre. Imagina você perder um semestre, porque o diretor não queria deixar ele entrar com o seu material didático. Muitas vezes, ele tinha que ir para a escola, sentar na faculdade, enfrentar os amigos, os colegas. Então, ele enfrentou dificuldades ao entrar na faculdade. Muita dificuldade. A faculdade abriu muitas portas para ele, sim. Mas, dentro da sala de aula, muitas vezes, tinha que fazer o trabalho, às vezes, não podia fazer. Todos nós sabemos que, hoje, a parte acadêmica, ela é bem por fase de internet. Como é que você vai usar a internet dentro do presídio? Mas, ele foi persistente ali, continuou o curso. A faculdade, quando descobriu o problema dele, a coordenação, abriu mais as portas para ele. E me perguntam muito, viu, doutor Clóvis, como é que um sistema quer recuperar uma pessoa que precisa de estudar e esse sistema fecha as portas para essa pessoa estudar ali dentro? Pode falar. Na verdade, é nosso debate com o sistema, embora melhore. Minas, por exemplo, tem o maior número de presos estudando e trabalhando do Brasil. Isso é um avanço. Mas, a pena fica maior que o sujeito, muitas vezes. A pena fica maior que a pessoa. Então, é, de fato, uma luta muito grande. Tem que querer muito. Às vezes, maior do que aquele período em que o sujeito estava ali, usando drogas ou... Eu acho que a pena, ela se torna pior ainda quando a pessoa sofre esse tipo de preconceito. Você que acompanhou o Daniel, a questão do bullying, do preconceito dos colegas, de repente, por ele usar a tornozeleira, a forma como as pessoas olham para ele diferente, por ele ser um ex-presidiário. Tudo isso acontece muito, né? Sim, quando nós estávamos ali com o programa, fazendo uma matéria sobre a volta por cima dele, dava para ver na fala dele o ar de emoção, de falar, poxa, até que enfim alguém me viu como ser humano. E aí, ali naquela garra, lutando e bola para a frente. E sempre querendo que o próximo entenda a história dele e não caia no mesmo crime que ele caiu, no mesmo erro. É, muito importante isso aí. No caso do dependente químico, a gente tem que começar a enxergar ele não como um criminoso, né? Ou coitado. É, como um coitado também. Então, essa oportunidade de se reinserir na sociedade. Isso é muito importante. E o sucesso do tratamento que a gente vai medir por esses engajamentos nessas atividades. Educação, trabalho, reinserir, é isso aí. Agora, seu Velho, é possível dizer que em algum momento terminou ou essa vigilância vai ser constante por toda a vida? É um tratamento que tende a ser longo, vamos dizer assim. Não sei se dá para a gente pegar um ponto e falar assim, aqui acabou, não tenho mais o que me preocupar com isso. Eu acho que qualquer doença em si, ela exige um cuidado para que ela não volte a nos adoecer. Então, a dependência química não é diferente, não. Agora, a mãe dele é um fato muito interessante. É uma mulher que eu conheço, trabalha com jovens infratores, trabalha dando cursos, coordenando projetos, e o filho passou por isso. E ela teve a sabedoria de não ficar tocando o assunto do passado dele. Muitas vezes o cara está dentro de casa mudando a vida dele, e as pessoas ficam assim, mas conta como é que foi na cadeia, conta isso, conta aquilo outro. Tentou relembrar alguma coisa que não era para lembrar. E a mãe dele soube usar isso. Tá, jóia. Quero agradecer a sua participação, Silveira. De repente, a gente vai ter que partir agora para as considerações finais. Eu queria que você deixasse aí a sua consideração, por favor. É isso que o Cris falou, a gente tirar esse estigma, né? E isso não é da noite para o dia, é difícil. Esse estigma de sistema prisional, de tratamento, de dependência, de uso de drogas, ele vai se desfazer com o tempo. As famílias ficam desfaceladas, então elas também precisam de um tempo para se adequar. Eu fico com uma frase que todos conhecemos. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. No entanto, é um exercício de muita luta. Reconstruir a vida, reconstruir os seus laços sociais e se reestabelecer na sociedade. Mas é possível, e o exemplo do Daniel é um exemplo lindo. Cris. Para você que está aí em casa, passando por esse problema, que é pai, mãe ou até mesmo usuário, você que está aí achando que ninguém está te vendo, alguém na sociedade está te enxergando. E maior do que a sociedade, Deus está te vendo e sua vida pode mudar a partir de um passo seu, desse passo. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu quero também deixar a minha palavra aqui e dizer, como o Cris disse para a gente no começo, mais importante do que a gente tentar reconstruir algo é fazer escolhas sensatas na vida para que a gente não tenha essa situação de buscar reconstruir aquilo que a gente destruiu. Busque fazer escolhas sábias. A palavra de Deus é um bom lugar para você buscar a fonte para tomar decisões sensatas na sua vida. Obrigado por ter participado do nosso programa Resgatados e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe, em nome de Jesus.